É isso aí galera, beleza? A pedido de muitas pessoas, vários inscritos apaixonados pelo canal Rotas do Nordeste Acabamos de chegar em Junqueiro, isso mesmo Junqueiro, cidade pacata, localizada no estado de Alagoas Que tem população alegre e sorridente, povo acolhedor que representa o Nordeste Então, já sabe que Junqueiro está fechado com o canal Rotas do Nordeste Portanto, um salve para todos que residem nesse município Que me traz boas recordações Vou agora no centro Mostrar a vocês mais ou menos como está a cidade Porque tem uma cacetada de inscritos aí, Rodrigão Meus parentes de Junqueiro estão com saudade Mas a gente quer rever nosso município Então não se preocupa não, meu filho Quando eu passar lá eu filmo Entendesse E a negada falando, entendi E é isso aí, meu povo Chegamos em Junqueiro Olha que lindo, cara Com essa pegada de paz Com essa pegada de amor Cidade muito arborizada É muito bonitinha mesmo Pense Coisa é quando você está na BR-101 Cortando ali a região A área Urbana, né Você vê assim, aquele sol favorável Com a iluminação bacana Trazendo nitidez e brilho Aos corações dos viajantes Porque Junqueiro é isso Junqueiro tem pousadas Restaurantes Olha que praça linda, cara Eita, coisa boa É muito bonito Já passamos ali na rua Da Previdência Social E essa aqui é a praça principal, pessoal Estou dirigindo contra a luz solar Beleza? Infelizmente Mas Eu agradeço a Deus por isso Quando eu fizer o retorno Aí a gente vai ter Um campo de visão mais satisfatório Fazer o retorno lá embaixo Olha não, aqui está de boa Olha galera, que legal Olha a luminosidade Está vendo Que é melhor você Ter essa estratégia Mas tem situação que não tem como Porque a entrada da cidade Já está já No momento que você está contra o sol E vídeo tem que ser feito, né E aí não tem para onde correr É fazer Porque senão não vai ter conteúdo A gente já rodou, viu Já rodamos bons trechos aí Mas é isso aí Se fosse para não rodar Não teria vindo, né O negócio é percorrer e trazer informação Tempo onde correr não Todo mundo com guarda-chuvinha Só que aqui agora Guarda-chuva Protege mais do sol Do que da chuva A gente entrou aqui Só mesmo para Trazer informaçãozinha básica Vou pegar aqui à direita Que tem um trecho de Paralelo Epípedo Que é uma pegada mais cultural, né Aquela pegada Origens de interior Na verdade são essas ruas Que preservam pela originalidade Essa zoadinha aí é a câmera de mão Que está aqui fazendo esse chiado Igual cigarro Pronto, eu botei ela lá no fundo Agora está de boa Aqui em Junqueiro Tem muitas ruas largas Com as casas bonitas, galera Vocês precisam ver, viu Coisa mais linda do mundo É um interiorzinho gostoso Vamos esperar o brother aqui Porque senão não vai dar para passar E a humildade fala mais alto Né povo É meu povo Essas são as ruas assim, sabe Com essa característica bem interior Da nada O cruzamento Olha para lá para cá Deu uma paradinha de leve Aí logo à frente ali Eu vou pegar à esquerda Que tem acesso a outra região Que tem asfalto E vocês vão ter A dimensão De outra parte da cidade Ok, galera É esse cenário, galera Quando chegarem em Junqueiro Pela BR-101 É isso aí que vocês estão vendo Tem a plaquinha aqui à direita Informando Junqueiro Olha que legal Cidade pequenininha Mas é bem agradável Passamos pelas lombadas De boa, tranquilo Olha que bacana Olha o doidinho na contramão Sem capacete Tu é doido E esse é o fluxo aí Galera Eu espero que tenham gostado Desse vídeo Compartilha com os amigos Com a família De modo geral Saudações E até os próximos conteúdos Valeu E aí E aí E aí Obrigado.